Vamos jogar Gravity Circuit, que pelo que eu vi parece um Mega Man da porrada, jogo estilo Mega Man, mais ou menos, só que com pancadaria, eu não sei direito do que se trata, a gente vai conferir aí junto, lançou agora, já tinha demonstração rolando aí faz um tempinho, mas agora joguei completo, infelizmente ele não está em português, mas vamos aí no English mesmo, né, por enquanto. Vamos lá, data 1, ok, a publisher estava no site, eu pedi para eles, aí ó, eu pedi ao vivo aqui para eles traduzir o jogo, eles falaram que vão mandar lá o pedido, mas o budget ainda é muito baixo, então eles vão tentar, vamos ver a historinha. Tá, eles fizeram 9 Guardiões para lutar contra os invasores, e vamos ver. O conflito foi devastador, e no final só um dos Guardiões restaram. Tá, e anos depois o exército dos vírus lá reapareceu, cara, muito massa a pixel art aí, ah, bonitinha, eles fizeram um esquema bem nintendinho, mas é modernizado, né, mais animação e tal, ficou bem show. Então, basicamente o mesmo esquema do Mega Man com os Maverick da vida lá, né, que tinham os robôzinhos que foram feitos por bem e corromperam eles por mal. Mesma história. Chegou lá, olha, escombão. Deixa eu ver, vamos lá. Então, ó, é, não tem pipoco não, é na pasta bordulada aqui. Opa, comecei bem aí, né. Opa, já gruda na parede. Isso é bom. Gosto de grudar na parede. Pulo duplo, não tem pulo duplo. Aí que é demais, né. O que é que eu vou fazer com essas grandes depois, hein? Deixa eu ver, tem dash? Por enquanto só dois botões aqui. Ah, não, tem mais um aqui. O que é? Cordinha. O que é que faz a cordinha? Ah, ele usa pra grudar nas coisas aqui. Ó, o bate-gancho. Ah! Ele pendura legal aqui. Que tinha o tutorial e eu pulei. Vamos direto pro jogo aqui. O tutorial é a vida. Não dá pra puxar o inimigo. Ah, o futebol de ego. O tutorial é o tapa na cara. Nada ensina melhor do que isso. Vou morrer. Eu quero saber o que vai ter de bom pra comprar com esses bilion que eu tô pegando aí. Vale a pena. Hum, tá. Aqui não tem caminho. Acho que é por cima então. Ó, hoje em dia eu acho que tem que ser uma pessoa meio idosa pra identificar esse grito. Ok? O palpati não temΙ ali, o que que é? Hum. Tá, ele agradeceu a ajuda e disse que era pra procurar mais respostas no quartel-general Sobre os vírus, que ele não sabe ainda da onde que tá vindo E deu alguma coisa pra gente aqui Isso aí vai te ajudar contra o exército dos vírus Obrigado, cidadão Ele não tá com muita cara de cidadão não, né, mas Ok, o que a gente pegou? Burst Techniques Fly and Flight Parece que dá pra trocar as técnicas aqui, né Fly and Strike Eu tenho quatro slots de técnicas ali Aparentemente depois eu vou poder pegar mais coisas Opa, quase Quase que pariu o Batman ali Opa, eu não tinha visto isso daqui Tem pra baixo e ataque também E agora? Ah, será que foi isso que ele me ensinou? Que eu tinha testado, antes não tinha Quer dizer, eu não tinha testado comando pra baixo e pulo, né Pode ser isso Tinha procurado o botão de dash É pra baixo e pulo, ele dá rasteirinha Tá bom, tô levando bastante porrada aqui, né Só que o jogo até que é gentil com Com a vida Se fosse Mega Man já tinha morrido umas 10 vezes Ah Esse aqui é o outro ataque Ele tem ataque pra cima, ataque pra baixo O ataque pra cima, ele mete mó flash kick ali E é bem intuitivo os comandos aqui, né A gente vê o bicho passando muito alto lá Pensa, pô, como é que a gente vai matar ele? Coloca pra cima e ataque e mata Calma lá Esse aqui tá crítico Boa! Primeira morte Primeira de muitas Vamos lá Ademir Mega Obrigado pelo sub Sejam bem-vindos aos tios da Twitch Aquele aparelhinho lá Que eu tô enchendo vida É checkpoint, né Além de tudo é checkpoint Só que pra eu ganhar as vidas Eu tenho que pagar Pega sim, pega sim Ah, será que dá pra arrancar o lancezinho do cara lá Que tá me batendo de longe? A mãozinha? Não Mas acerta ele de longe Mata, será? Mata sim Ah, parece que ele pegou a mão dele, né Deu um ataque adicional ali Uh Uh Eu tô achando que tem algum Melhorador de pulo aí Pra pular mais longe Que esses pulos que eu tô fazendo aqui Tão bem apertados Tentei o pulo duplo, não foi Com rasteirinha não pula mais longe não Ah, esses bichos aqui Só que tem mó cara De ser arena de chefe Quem vem? Quem vem? É o verdinho aí Essas máscaras deles É mó tokusatsu, né Parece coisa de Kamen Rider Não é bem Kamen Rider É coisa do tipo Não, parece mais Jaspion, né Os... Como é que é? Metal Warriors Oh, olha Quem a gente tem aqui Parece que a gente tá com o herói favorito De todo mundo acordou Cable É você O que que tá rolando? Ah, você ainda se lembra de mim Meu ex-camarada Ex? Pera lá O que que você está dizendo? Hum Eu não tenho tempo para isso Eu vou deixar eles guardar as coisas por aqui É, o jogo é bem esquema Mega Man Só que em vez de você não tira É na porrada Achei bem legal o esquema Eita, nóis Gostaria de saber Como é que ele desvia melhor Dessas coisas aqui Ah Acostumado com esses indies Soul-like Que é bate e rola Bate e rola Aqui a gente não rola Dá rasteirinha Mas a rasteirinha Não é efetiva assim Não Ele tá morrendo Eu também Quem vai morrer primeiro? Eu morri primeiro Xablau Explosion Tá bom Nossa, e esse aqui tá complicado Eu não quero nem ver os chefes de verdade Ou esse aqui é chefes de verdade Que eu achei que ia ter combate Com os robôzinhos também, né? Ahô Demorou, mas foi Errou, errou, errou Nossa, tá bom Cega eu Explode tudo aí Ok Rabbit circuit Over here Vai lá O robôzinho soldadinho lá Policialzinho Tá me levando pro Aqui é o Quartel general Então Mission completed Primeira foi 100% Matei 34 inimigos Tomei dano pra caramba Esse daí é o Kernel Kernel não é Canil Canil Em inglês Comandante das Guardian Corps Corporação dos Guardiões Bom, então aqui é o Quartel general A gente vai poder explorar Pegar missões aqui Ele falou sobre o Cable, né? O carinha que tava lá Fora Não sabe o que Que aconteceu com ele Por que que ele tava Agindo daquele jeito Mas disse que Quando o exército Dos vírus Atacou O único que eles Conseguiram Recuperar o corpo Foi o do Gravity Circuit E aí eles Acharam que os Outros robôs Tinham ficado Offline Né? Ou seja, Tinha ido pro saco E agora O bicho apareceu Lá Provavelmente Estão Meio brabo Com as coisas, né? Basicamente Foi essa aí A conversa Olá Enfermeira Ela vai me dar Mais chips De melhoria Só que eu vou Ter que fazer Missões pra ela Não é de graça Não Resgatando Os civis Beleza Então eu resgato Os civis Eu ganho Moedinhas Pra comprar Pra poder pesquisar Novos chips De melhorias Poxa E aquele negócio Lá do outro lado, hein? Como é que eu uso Esses chips aqui? Energia Empty slot Continua empty Tá bom Ele diz que Tem alguma coisa Aqui, ó Flying strike Diz que Como é que faz isso? Tá falando que Atrás frente, né? Eu tentei Aqui, não foi Parece que ele dá Um socão Voador Não tem outra coisa Ok, então, né? Ganhei uma Ah! Achei o botão De correr Era o L2 Tá aqui Tem sim Ihuuu Poder correr agora Ihuuu Eu só não sei Se eu ganhei Por essas horas Ou se eu já tinha, né? Mas eu achei agora Tá bom Mais um Coisinha O cara só falou O que? Esperava que ninguém Tinha se machucado Isso Fala mais rápido Desgramento Tá fazendo descrição Dele ali Você deve ser Kai O Gravity Circuit Então o nome do Gravity Circuit É Kai O nome do outro Era Era Cable Mas eles falaram Que ele era o Power Circuit Tá? Então eles tem o nome E tem tipo O título, né? Também Então esse é o Kai Tá bom Achar mais chip Pra colocar aqui Esse é tipo O arquivista, né? É o Nerdola Do nosso lugar Então Missing Data O que é isso aqui? Ah, eram esses? Os chips Que eu tava coletando E... O dinheiro serve Pra essas pesquisas também, né? O que é que ele faz? Ah, tá Esse aqui é tipo O bestiário, né? Então eu vou pegando Os chips dos inimigos Coloco aqui Daí eu posso ver As estatísticas deles Ah, é isso aí Ah, diz que tem 45 inimigos Chefes E ó O chefinho que eu Peitei agora Tá aqui ele Ah, é isso aí Os personagens Beleza É o bestiário Só pra Sair completando as coisas Ah, vou dar câmera Um pouquinho mais pra cima Pra... Porque não tem nada Aqui nesse canto, né? Desocupo um pouco De espaço na tela Tá, que isso Minha nossa Só pra bater mesmo, né? Tá, certo De treinamentos Aqui Eu tenho uma técnica Que eu não entendi Como é que eu uso ainda Tem um botão Que só faz barulho O que que a gente tem aqui? Palmações, Gravity Circuit Dei te dar más notícias Mas nosso radar Detectou Atividades do exército Dos vírus Antes os vírus Estavam desorganizados E atacavam de qualquer jeito Mas agora eles estão Tudo direitinho Estão bem organizados Nos ataques A resposta Devia ser bem óbvia Não acha? Eles estão Seguindo os comandos Daqueles Circuitos rebeldes Oh, esse daí Esse daí era o carinho Que eu achei na rua Quem é você? Nega Nega O nome dele é Nega Um robô Andarilho Mas esse daí É vilão? Ele É só No xarope Assim De ficar fazendo Essas Aparições dramáticas Eu vou atrás Eu vou atrás deles Eu não entendo Por que eles estão Fazendo isso Mas eles Têm que parar Você precisa de alguma ajuda Melhorando Seu Suas Skills Pode me procurar Ele pode me ensinar Mais truques Por um preço Também Tá bom Então ele é Da boa Por enquanto Mas a gente não confia Muito num Robô Que usa um capuz Um manto Tá tudo escondido Normalmente Os caras estão escondidos Assim Então aprontando Essas são as Missões Tá abriu Famosa telinha Aí Tá O cara Não sabe Se vai ter Vai fazer O que É preciso Mas ele vai Tentar E vai ter que Peitar Os inimigos Dele aí Então são Os Antigos Os outros Circuitos Que eram Chegado dele Que estão Fazendo Fuzuê Com os vírus Eles mudaram de lado Eu vou primeiro No Power Eu não sei Qual que é o primeiro Que a gente tem que enfrentar Mas esse daqui Foi o que a gente viu O Power Circuit Eu vou nele Logo depois De aí Ver o Negra lá Deixa eu ver Se ele tem alguma coisinha Para ensinar Para a gente Caramba Tem tudo isso daqui De perícia Para aprender Então dá para ir Buildando O nosso Boneco Para ele fazer Os ataques De acordo Com o que Interessa Para a gente Interessante O lance Aqui Pegue E dá um Pilão No inimigo Depois de um Breve Dash Eu acho que eu quero isso Eu tenho dinheiro Eu nem sei Qual que é os outros Eu quero esse Pilão Desde quando eu recuso Pilão Que é Menzanguefe Rapaz Pilão é vida Como é que eu compro Yes Heavy Piledrive Opa Alan Podroniari Obrigado pelo Resume 13 meses 13 meses com a gente Pilão é nóis É isso aí Só que o café Que eu tomo De outra marca Mas tudo bem Tá Eu vou colocar No lugar Daquela perícia Que eu não sei usar Aqui Heavy Piledrive Ixi Como é que eu uso Como é que eu faço Pilão Meia lua No dash Ah Olha só Eu tava fazendo Comando No pulo E ele dá Um flash kick Beleza Pra cima E ataque Só que se eu faço Só pra cima E ataque No chão Ele vai fazer O que O que Que ele faz Que que ele faz Mano Ele vai Faz um genocide Cutter Já é o melhor Vegaman Da vida O cara Mete um genocide Cutter Como é que eu faço Pilão Bota no coador Joga água quente E é isso Não Deve ter outro jeito Eu não sei fazer Esse comando aqui Vamos lá então Para o Power Circuit Que tá querendo Destruir o Gerador de energia Lá A usina Aí apesar de não Influenciar nos robôs Que eles tem A energia de reserva Mas vai dar Blackout Na cidade inteira Olha a introdução Power Circuit Massa Vamos lá Primeira missão Agora valendo Já levei Aquele pau gostoso Lá na Missão da introdução Falei que lá Era chefe De introdução Olha só As habilidades Estão funcionando O que que a gente tem aqui Choque Nem deu pra quebrar O bicho Ah Eu tô levando Toda hora Desses lazarentinhos De espinha Aqui Eles ficam escondidinhos Eu não reparo Neles lá E eu levo Eu quero Dar pilão Como é que Dar pilão Corro Claro que Numa fase De usina A gente vai ter O que? Muito choque Né Eu não queria Outra coisa Eu não queria Outra coisa Pra minha vida Ah é A gente tem que ficar esperto Nos sobreviventes Também Agora a gente sabe Que tem Sobreviventes Que são importantes Opa Tá bom Me empolguei ali Morri pro espinho Só que ele não morre Ele exploda E volta ali Então tá Achei Eita Essa foi de burro Recuperar de novo Aqui Cada vez que eu recupero Fica mais caro Pra não rolar abusos Interessante Um sobrevivente Parece que são oito Por fase É bastante Viu? Mas joga pra cima Caramba Por que você não joga pra cima? Podia simplesmente fazer isso E aqui Ah moleque Que achador De passagem secreta Tá achando o que? Só tinha um Balzinho Pai Olha lá Pô Fica me sentindo Mais espertão Deixar a passagem secreta E só tinha um balzinho Nossa São oito sobreviventes Por fase Bastante Não é não? Assim Considerando Que eu já andei Um bom tanto Só achei um Opa Hum Pior que Eu fiquei desconfiado Desses bloquinhos Com aquela cara lá Atrás Onde achei o outro Sobrevivente Achei que Pudesse alguma coisa Mas eu não tentei Muito quebrar Tentei uma vez E não foi Agora eu vi Que é isso mesmo Esses bloquinhos Quebram Eu devo ter perdido Alguma coisa Lá atrás Já era Se meu bicho Tá pegando Como é que eu vou Passar ali Deixa eu quebrar Esse bicho aqui Primeiro Que ele vai me atrapalhar Foi Ok Tem uma tia ali Pedindo Help me Nossa Mó zigue-zague Ah Tá Muito perto Mó zigue-zague Pra passar aqui Desce Hã? Não desce? Ah tá Eu tenho que apertar Isso daqui E ir rápido Oh Olha eu morrendo De graça aqui Deixa eu ver Não tem nenhum Checkpoint aqui perto Não né Sai aqui Ali Eu desço aqui? Eu acho que eu desço Né Ok Não precisa voltar Tudo né E agora Dá pra passar Dá pra passar por aqui Beleza Tava de novo Eita Não tem dinheiros Caramba Acabou meus dinheiros Pra dar checkpoint Ali Nossa E ainda o maluco Vai lá pra baixo Pra tentar pegar O baúzinho Né Ah Tem que se ferrar Caramba Azedou De um jeito Aqui Tá tudo Pegando choque Pera aí Tem que pegar o time Certinho Aqui Se eu levar Eu morro Ah Delícia Delícia Nossa Voltei Voltei Legal Agora Ai Caramba Ai Fim de Foi Tem uma vidinha aqui Só não tem o checkpoint Que eu queria né E agora Qual que é o caminho Deve ser E agora O que tem aqui Vixe Qual que é O caminho E qual que é O que vai ter extra Eu imagino que seja De cima O extra Normalmente As fases Acabam pra Direita Mesmo né Isso aí Achei mais Ixi Quantos que eu achei Tá contando aqui Achei Não achei Não achei Quantos que eu peguei Acho que foram 5 Aqui mais choque E espinho Agora Com Portas Temporizadas Pra botar Mais pressão Ainda Checkpoint Aqui em cima Não vai ter Nada Não né Ah Acho que eu consigo Trepar ali sim Quase Eu acho que dá Olha eu jogando Mega Man Que nem um maluco Lá Querendo Achar passagem Secreta Não existe As fases São bem longas Viu Bem longas Esse daí É uma diferença Grande aí Em relação Os Mega Man Pelo menos Os clássicos As fases não eram Tão longas Assim não Eu tenho passagem Só não sei como é Que eu vou liberar Isso aqui Oxe Era por baixo E eu acertei Aquilo lá Totalmente na sorte Eu tava tentando Fazer outra coisa Acho que eu não vou bater Tudo isso aqui Não Ah Que legal Fiz um strike Ali jogando um Thank you Tá bom Mais um Salvo aí Eu acho que eu perdi Um Seu resto tá ok Ali Pegar aqui Ali Eu tenho que quebrar Pelo lado Oxi Eu já volto pra pegar Ela Opa Bora pra arriba Opa Ah Eu vi Eu vi Olha o rachadinho Vixe Como é que eu vou fazer aqui Agora E foi Eu peguei um chipão ali O que será que faz o chipão Poxa Que legal Eu caí Morri Voltei É onde eu queria estar mesmo É bom Opa Peguei todos No bot behind Peguei todos Caramba Eu acho a dor de segredo Porcaria Nossa Caramba Nossa Quanto robôzinho Xarope Esses robôs São tipo umas tartaruguinhas Tartaruguinha Aranha Que gruda no teto Checkpoint Chefe Vamos ver Vamos ver Vamos ver Achamos o Cable Então você finalmente veio Cable Se afaste do gerador principal A cidade precisa dela Essa cidade inútil Por que você Exatamente você quer esse poder A corporação dos guardiões Patética Defendendo o sistema O que é um cold shoulder Me dá um cold shoulder Me dá um ombro frio Vamos logo com isso Ae Vamos Cable Eu quero dar pilão Como é que dá pilão Nesse negócio O que é mais barrinho De vida do que eu Saiu pulando Oh caramba Oh caramba Oh caramba Tava demorando Pra ele fazer uma dessa Tá bom Morri Primeira barra dele É tranquilo Daí depois ele começa A fazer chover Em raio Mas vamos falar Tá vendo Como é bom jogar Jogo em inglês Você aprende inglês Preferia aprender mais expressão Em português Não é que é essa não Quiser aprender inglês Vou fazer Um pick and blue freedom Lá Fazer um Como é que é Si si ye ye Essas escola de inglês Que até pra falar o nome dela Gente difícil Nossa agora Morri bem rápido Será que Eu pegando o poder de um Fica mais fácil Pra destruir outro Espero que sim Olha lá Terceiro round Pelo menos é rápido De fazer o rematch Aqui Mas olha só A Capcom fez Os Mega Man Estilo clássico Lá Depois o Mega Man 11 Ficou mais maneiro Mas eles fizeram Totalmente nintendinho Como se fosse O jogo de nintendinho Mesmo O povo não curtiu Se eles em vez disso Tivessem feito Um estilo gráfico Meio nintendinho Só que Mais animado Uma animação mais rápida Cheio de golpe E tal Pô Ia ficar maneiro Mas nem no Mega Man 11 Acertaram O Mega Man 11 Ficou bom pra caramba Tá bom Quarto round Eu não vou passar desse bicho não Ele atira Ele Ele Fica O chão Solta raio na minha cabeça E ainda bate Ele bate também Ai Putz Nem vi como é que tava A vida dele Ah Pera aí Eu tô na frente da vida dele Eu tinha levantado a câmera E nem tinha me dado conta disso Deixa eu baixar um pouquinho Primeira barra foi Esse Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Agora que eu fui ver Tem esse N aqui Que eu não tô usando Talvez seja tipo Um golpe especial dele É isso que dá Não fazer tutorial Né? Workshop Burst Deve ser isso aqui Exato Exato É isso Então Ah tá Agora vai Agora vai Agora vai Agora vai Enchi Ah não Errei Isso por outro lado Mas é isso mesmo Agora vai Ser Pirate Pilão Para Quieto Janio Tá bom Agora foi Quase Ah Louco Moleque Pilãozão na cara Toma Xarope Otário Ah Morri do mesmo jeito Mas nem pilão Agora vai Agora vai Agora vai Ó Vem o poder dos raio De novo Ah Faltou Pilão Ali só Quase foi Agora Então O chefe Ele é muito rápido Tem muito ataque Diferente Também É pegadinha O negócio Mas é divertido Chupa Lazareto Tá aí Foi Caramba Rapaz Só meia hora Perdida Da minha vida Aqui Tentando matar O queimo Só faltando Entre a segunda forma Não né Ah Beleza O gerador é teu Assim na boa Cê louco Deu um trabalho Do caramba Eu não sei Se é assim Eu vim nesse Eu escolhi um E fui Na louca Não sei se era esse O chefe Para enfrentar Deu um trampo Do caramba Muito rápido Muito rápido Difícil pra caramba Não importa O que Não importa O que você vai fazer Com isso Tá explodiu Eu tava até pensando Em voltar Sair da fase Voltar E repetir ela de novo Porque eu peguei um monte De coisa que eu acho Que vai dar pra comprar A habilidade Lá fora O que eu ganhei Mission completa Aqui A caia Voltando para a base Nossa Meia hora Pra completar A fase Tá de boa Peguei todos ali Ok Ah tá Então eu peguei O O circuito Eles vão Guardar aqui No cofre Será que eu não ganho O poder dele não? Tá aqui né Primeiro que eu peguei Foi do Power Circuit Não é que eu ganho O poder dele Assim que nem no Mega Man O que vai acontecer Ele vai abrir slots Aqui com as técnicas Dele Então eu abri duas técnicas Do Power Circuit Aqui agora Então é isso daí Tipo Eu enfrento ele Só que depois Eu tenho que comprar ainda Eita Não podia fazer isso não? Hahaha Não pode? Sério mesmo? Não pode quebrar? Faça isso mais uma vez Você vai pagar pelos danos O que? Fazer isso? Fazer o que? Eu vou ter que arrumar isso Eita Perdi 100 hinhão ali Você Deveria ser um herói Sacou? Para com essas Babaquices Ganhei até uma conquista Aqui Tá bom Tá bom Eu achei que ia quebrar mesmo Tá? Tá bom Vamos lá O que eu tenho aqui Então Eu Salvei Oito recrutos O que é? Air jumper? Uh Pulo duplo Como eu gosto de você Peraí Como é que eu cobro isso? Pulo duplo Gente Tá bom Posso equipar Pulo duplo agora O que mais que temos aqui De bom? Esse é o que a gente já tinha Né? Quantos que eu gastei? Acho que eu gastei Todos que eu tinha Foram oito? Acho que foi isso mesmo Mas valeu a pena Valeu a pena Pulo duplo é vida Pulo duplo é amor Pulo duplo é esperança Cara Tem um chip ali Do outro lado Calma lá É isso que eu Por isso eu tava quebrando Tava vendo o chip ali Que seja Opa Ele me deu um chipzinho também Vai equipar o pulo duplo Iê Iê Tá bom Vamos comprar aqui Umas habilidades Então Agora nem sei o que eu compro É 1500 Né? Eu vou comprar as duas Do xarope lá Vou equipar E ver o que vai rolar Isso aqui é só na grana mesmo Não posso usar as habilidades Aqui Eu tava testando aqui Mas não funcionava Aqui, né? Então tá Tem os bibliotecários Ali embaixo Mas acho que não tem nada Muito interessante, né? E agora? E Jack Que que é isso? Montanha Não faço ideia Não tem muita dica, né? Assim, só pelo nome Acho que vai ter que ser Na raça mesmo Eu tava esperando Que eu ganhasse Coisa pra Aumentar a minha vida, sabe? Olha uma montanha aqui Esse é o Circuito frio Cooler circuit É o irmão do Frieza Opa Começamos bem O negócio aqui Um doguinho Levei Mas tem doguinho Falvamos doguinho Obrigado Tem que ficar bem De olho nos detalhes Aqui das paredes Pra achar as passagens Secretas Ou então Simplesmente Sair socando Todas as paredes Também funciona Então eu equipo As habilidades Daí depois Eu tenho que fazer Aquele comando Pra cima Pro lado Eu tava testando Só que eu tava testando Lá no QG Aí não funcionou Por isso que eu fiquei Boiando lá Sobre isso Eu não queria morrer Não, sabe? Vamos pro escudo Depilando o escudo dele Agora eu depilando nele Eita Prela Vamos lá Ah, ele dá um daninho bom Só que o fulano Tem que ficar parado ali O outro é Traz frente Eu coloquei nesse comando Posso colocar em outro Na verdade, né? Os comandos eu escolho Daí qual que eu vou usar Aí eles soltam Um moto de purpurina Tá bom Tudo gasta uma barrinha só Checkpoint é longe pra caramba Nessa fase aqui Ah, legal Não subo, né? Eu cheguei com bastante vida Até aí Vindo esse bicho aqui Ele me enregaçou Fim de uma égua Pular de boinha aqui Que eu não quero morrer de novo Ah, pulo duplo é muito bom, mano É, louco Pulo duplo top 1 Habilidades que eu queria pra vida Imagina só se eu pudesse pular duas vezes Não aguento ter que pular uma Ó, o jogo tá 35 reais no Switch Esse aqui Eu peguei 47 no PC Ó, eu tive que ter visto Eu ia comprar no Switch Nem passou pela cabeça Normalmente o Switch é mais caro Vamos embora Você é louco, velho Tem checkpoint nessa fase Ah, caralho Não sei se eu quebro Essa estalactite aqui Antes de ir Vamos lá Que facilita Ah, não Eu não acredito Nisso que eu morri Desse jeito Not like this Not like this Putz, olha onde que eu voltei Nossa, dessa vez Deu demais Terceira tentativa Vamos tentar Não morrer no Vacila Calma Isso, guri Checkpoint Cadê o checkpoint Esse lugar? Vamos vender o checkpoint Na DLC, né? Não, vem aqui Beleza Boa, boa, boa Tá, pelo menos O checkpoint tá perto Essa Uh, rapaz Como é que eu vou fazer ali? Aqui Chute pra baixo Thank you Com esse Foram quatro Então, teoricamente A gente tá meio que Na metade da fase Nossa Metade da fase Já morri de tudo isso Até explodir aqui Porque essa Sem salvação, né? Passar essa sessão aqui Sem levar um espinha Na cabeça Vai ser a glória, viu? Vou até abrir um champanhe Aê, vidinha Chega, sai de catar Tem vida aqui Não precisa ficar apanhando Por causa disso, né? Nem vou pra lado Antes Deixa eu ir aqui Faz tanto tempo Que eu tô voltando Que nem lembro Se eu já tinha feito isso Eu não fiz, né? Aqui não Putz Como é que eu faço isso? Minha nossa Ah, é no É nas bolinhas mesmo Caramba Isso aqui é complicado Pera aí Bem complicado Muito complicado Bem que eu tava achando Que esses sobreviventes Tavam muito fáceis, viu? De repente Proplicaram tudo uma vez E caralho, velho Não tem um contador de vida Mas cada vez que eu volto Que eu morro Eu volto Muito Muito mesmo Mas também, né? Minhas ideias De querer fazer de segunda Aqui a fase de gelo Eu achei que eu tinha morrido Pode morrer Caramba Agora que é pra você morrer Você não morre? Vamos lá Passar sem Levar lá Dano do espinho, hein? Abriu o champanhe Tá, então eu não vou pegar Essa vidinha aqui agora Vou deixar pra... Não, já posso pegar E não vou abrir o champanhe Que cacete Esses ventinhos, velho Nossa, olha onde que eu voltei É, ó Tô até desmotivado De tentar fazer esse negócio aqui Calma lá Talvez Tem um checkport Bem aqui perto Não tem Tem um help me ali Podia ter um checkport aqui Que daí eu podia tentar Com... Com mais... Mais tranquilidade, né? Nossa, não tô nem acertando o bagulho Ah, não Posso no sapatinho? Deixa eu ver Bem mais fácil Bem mais fácil Desde que eu não dê Sapatinho ali no espinho Cadê o save state? Pois é, né? Não tem save state aqui, né? Que coisa Não, não vou usar save state Porque aqui é retro gamer Não, aqui é Não precisa de save state, não Save state é para os fracos Não vou usar save state E eu querendo ir fazendo o bagulho De puxar no gancho Consegui avançar a metade do negócio E nem era para avançar daquele jeito Aí eu fiquei tentando fazer assim Olha as ideias, né? Tá, mano Tá, mano Próxima vai Nossa, tô apanhando mais do que eu queria aqui É, é uma fase simples É uma sessão da fase Tipo, eu não tô no último chefe Não tô ganhando Dark Souls também Ah, mas que caralho Esses espinhos Só queria descer aqui Ah, deixa o balu pra lá Pariu Véi Que ódio Assim, ó Namaciota Namaciota e morre Tô com o filiquinho Ah, caramba Eu tô falando Eu não sirvo mais pra jogar esse tipo de jogo não O negócio é jogar Euro Truck mesmo Puts, grila Eu nem tava tão alto Acho que não precisava ter spin em cima, né? O que vocês acham? E eu levo do spin, eu volto tudo Ah, tomada No meio do rabo Se sobreviver Tem, vai morrer aí Se ferrou Caramba Tô mais de uma hora aqui Tentando pegar essa porra aí Sobreviver E tu vai ficar aí Pronto Pede ajuda Pô, minha aranha Que a passeia se acabou Ah, se ferrar Morre Tá, agora vai Eu nem comentei Mas tava mó felizinho Que isso aqui era uma fase de neve Que não escorregava Mas também nem precisa, né? Quer dizer, não escorrega por enquanto Ixi, agora Ventinho que empurra pra baixo Checkpoint Apesar que esses jogos São sempre uma prela Pra platinar Porque eles costumam colocar Modo ultra hard De speedrun e tal Aí, ó Ih Quantos deram aqui? Sete Estamos perto do final São oito, né? Tô com sete Mais um que deixei pra morrer Só falta não ser sobrevivente lá Isso é uma coisa mais importante Ah, um filiquinho Cadê a caramba Do checkpoint Desse lugar? Mó capirota ali embaixo Agora Tipo, quando chega perto dele Tá tranquilo O problema é chegar perto Oi Chefe, agora E aí? Zodinho essa fase, hein? Você tá é louco Passa uma vez Deixo por último Vamos ver como é que é O chefe do gelo Tem um ventilador nas costas É tudo branco Como a gente já podia esperar Parece um Gundam Por quê? Se não é o... Gravity Circuit Para... Hã? Barguinho? Ao que eu devo Essa honra? Os canos, Blade Nós não podemos Deixar os reatores Da cidade Superaquecer E se eu não Deixar você Tocar neles Eu acho que Nós já temos Uma resposta Isso é Muito frio Vindo de você Você mudou Mas se é assim Que você quer Tratar um ex-camarada Eu vou Retornar, por favor Talvez o Permafrost Combine melhor Com você De qualquer forma Vamos lá Contra o Cold Deixa eu ver Como é que vamos fazer Aqui O cara Tá voando Já não sai do que atar Ele vai ficar ali no ar Mesmo? Sim, na boa Puts, grilo Vento Gelinho Eu acho que a ideia Seria jogar os gelos Nele Mas é bem difícil Fazer isso E por alguma razão Talvez ingenuidade Da minha parte Eu achei que Eu não ia sofrer Tanto nele Porque eu já tinha Sofrido demais Na fase Vai, os ataques Especiais dele Tornadinha Eita Aprela Caramba Ele tirou metade da vida Assim, na cara de pau Mesmo Ih, tipo Com o ataque Pegou a tela inteira Tá certo isso, produção? Pior que eu morro Eu volto sem a Sem as barrinhas Que eu tava guardando Pra dar nele Tem que saltar da plataforma Tá bom pra ele vier Tá, tá, tá Ele tá bem mais fácil Que o outro Tirando Aquele ataque Imbecil dele, né? Não sei se ele tá mais fácil Ou se eu tô mais acostumado Com o jogo Nossa Só porque eu falei Que ele tava mais fácil Tô apanhando um monte Agora, né? Sempre assim Vambora Tentar de novo O chefe tem alguns golpes Do Storm Eagle Mal menos Ele misturou um pouco Os chefes aí Porque os chefes Na verdade Eles tem muito movimento Diferente Tá, o esqueminha aqui Se eu conseguir Eita Bater ele no Na distância certa Eu bato nele E no gelinho também Daí eu não levo Bem ruim de fazer isso Por sinal Opa, estourou Vem, ó Tornadão Pila ao pau Opa Levei mais Do que eu queria nessa Ele tá mais rápido Apelou 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 Ah, não Não Ele veio mais rápido Puts, grila Ah, não me atropela Peguei No pilão No pilão, rapá Que desanguefe, caralho Toma Pilão Ele gostoso Ah, a gente devia ter se entendido melhor A gente devia saber Que não devia confiar em você Alguma coisa assim Eu Qual que foi Acho que foi Blazing Chrome Teve algum jogo Teve algum jogo Ah, não Foi o O último Qual que era? Da Joy Mesher Mesmo Parecia o Ragani Esqueci o nome do jogo agora Mas a história É o cara O cara Tava lutando Contra os Renegados Daí no final Ele descobre que Os Renegados Tava certo Ele tava errado Ele tava lutando Pela causa errada Tá aparecendo Isso daí O que você está dizendo Nem esquenta Você vai descobrir Breve o suficiente Eita Mais um Baverick destruído Que a cara É voltando Para a base E aí Vocês curtiram o jogo? Vocês vão querer ver mais deles? Comentem pra gente Tá? Faltou um aí Caralho Pistolei Tentei Um monte de vez Cada vez Que ia tentar Tinha que voltar Um monte Então ó Xablau Achei legal o jogo Um monte de vez